A CIDADE NO BRASIL RAY 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 Estava esperando essa cena RAY Você acha que eu não percebi? PELOTO Essa carinha A gente é toda na escura Não, a linha ajuda, ajuda porque é uma divisão, ela divide, porque abre a bola, está para colocar uma luz dentro. Essa circulação, ela fica várias vezes, aí ela vive aqui e esquece aqui. Não, 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 não. Achei ótimo também, a perna, achei muito legal. Mas finalizar vai ficar bonitão, né? É verdade, só depois você viu o negócio lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.